Se você está em busca de uma tinta com alta tecnologia para você conseguir deixar aquela pintura emborrachada e mais a prova d'água para não ter infiltração e impermeabilizar a parede que você quer passar eu vou deixar o link na descrição dessa tinta, ela é da Master Fix, ela é 20kg, dá para você cobrir uma área bem grande porque é uma quantidade no balde, o balde tem 16 litros, é um balde bem pesado e ele está com frete grátis então acessa o link na descrição para você poder conferir, ela consegue trazer um acabamento de pintura mais fosco e muito bonito, muito elegante, então dependendo do projeto que você quer fazer, da versão que você quer fazer, vale super a pena acessa o link na descrição para você poder dar uma conferida, a base dela é a COSA então ela vai possuir aquela propriedade também elástica da tinta que é justamente para dar essa composição para não deixar a água infiltrar dentro dela aqui nessa opção galera, tem tanto a lata, o pote com 4kg e com 20kg é uma tinta muito boa, ela tem tido avaliações excelentes nos últimos tempos então para quem está precisando realmente de uma tinta emborrachada com uma característica mais profissional para trazer essa impermeabilização é uma opção muito bacana e a cobertura dela, para vocês terem uma noção, é de 150 metros quadrados então com uma lata dessa, você consegue fazer de fato uma área muito grande ela é conhecida como a borracha líquida flexível, da Master Proteção é uma das mais bem avaliadas do Brasil, é um dos melhores custos benefícios do Brasil porque não adianta pessoal, às vezes você vai ver alguns produtos que eles estão entrando no mercado agora e o preço é lá embaixo, só que não tem metade da qualidade que essa tinta tem então acessa o link na descrição para você poder conferir ela é emborrachada flex, é o modelo tipo de tinta, flex emborrachada anti-mofo, lavável, base d'água sem cheiro o nome dessa cor o pessoal chama de elefante, que é meio que esse cinza é muito bonito assim, é de alto padrão até casas de condomínio o pessoal acaba utilizando ela tranquilamente em muro depende de onde você vai querer passar você vai querer colocar, é um tipo de coloração bem palheta de cor básica não vai atemporal então isso acaba sendo algo extremamente positivo o volume líquido é 16 litros e está com frete grátis no momento, aproveita o peso líquido dela é de 20 kg, o acabamento é fosco ela consegue ter um rendimento de 150 m, impermeabiliza telhados também então se de repente você tem uma telha e quer passar em cima para dar aquela impermeabilizada e também não deixar, porque tem modelos de telha que parece uma esponja ela puxa água e mesmo no dia de calor você ainda percebe que ainda está molhado ainda está com a umidade, então é algo bem legal até para você poder colocar também superfície aptas às paredes você pode utilizar exterior e interior também você pode estar usando para pintar sem problema nenhum o tipo da base é aquosa para você e é fácil a aplicação e ela ainda é elástica então você vai perceber, é muito legal pessoal é uma tecnologia muito bacana, realmente muito diferenciada para você trazer a proteção e a brindagem mesmo da parede que você quer, do telhado que você quer então acaba sendo uma opção bem bacana e o custo benefício dela é excelente para 150 m é aquele tipo de tinta que você vai passar e não vai ter problema aqui também tem outros modelos de cor, então por exemplo, você quer o branco? tem branco fosco, tem o elefante fosco, tem aqui o inox fosco, o nanquim fosco então você pode selecionar aqui qual que é o tipo de coloração que você quer, está vendo? aqui ele demonstra aqui na imagem qual que é a cor que você quer o cinza que a galera mais costuma pegar às vezes dá uma diferenciada no preço, tá? dos modelos aí dependendo do tamanho por exemplo, ó, esse aqui ó que é o nanquim fosco só tem um pote de 4kg no momento e está custando R$ 74,99 então você pode estar selecionando aqui a coloração que você quer e a quantidade que você também quer, tá? o link está na descrição, acessa se você garantir a sua volta aqui depois e conta pra gente tudo o que achou deixa o seu gostei depois comenta como é que foi o resultado depois que você usou se você achou que valeu a pena ou não tenho certeza que a maior parte das galera que está vendo esse vídeo aqui vai simplesmente se apaixonar e vai gostar muito do resultado pelo menos isso tem acontecido com muita gente que já tem utilizado esse novo tipo de tecnologia de uma tinta emborrachada que consegue blindar a sua parede de trazer aquela estética melhor também não deixar ficar úmido, né? com água infiltrando aí na parede tá bom gente? muito obrigado o link está na descrição deixa o seu gostei e até o próximo conteúdo aqui do canal tchau, tchau